Mas eu nunca fui reconhecida por ele, tipo, nunca, nunca, nunca fui, tipo, de nada, de nada, todo mundo vê, tipo, os dois monstros, tipo, quem tava lá, todos, tipo, tudo. O primeiro monstro, o primeiro monstro, você tava todo dia. E esse daqui também? O segundo, você tava ali sempre, perguntando. Mas? Eu entendo, tô feliz pela Camila. É assim, e eu sinto que...